Música Música Aleluia Senhor É difícil jantar No bolso não tenho trocado Mas é meio que o mergulho com Jesus Daqui da viagem virada É difícil jantar No bolso não tenho trocado Mas é meio que o mergulho com Jesus Não que cabia com o diabo Quando eu estava no mundo Foi só pensar no dinheiro Só não tinha de indir pra gastar Era o maior desespero Hoje eu conheço a palavra Por razão de ser feliz Eu sei que também quer a paz do Senhor Eu sei que o mergulho com Jesus Falei que tá difícil jantar No bolso não tenho trocado Mas é meio que o mergulho com Jesus Tô que cabia com o diabo Tinha um fio de sucesso Quero que eu dava o amor Quando eu sofri a chance de conhecer Na paz que é do Senhor Hoje eu sou alegre Tinha um fio de sucesso A minha carteira é desespero Mas eu estou cheio de sucesso O santo falei Tá difícil jantar No bolso não tenho trocado Mas é meio que o mergulho com Jesus O que cabia com o diabo Tá difícil jantar No bolso não tenho trocado Mas é meio que o mergulho com Jesus O que cabia com o diabo Pra quem não me conhece Sou o dono da boca Sou o dono da boca Pra quem não me conhece Sou o dono da boca Sou o dono da boca Pra quem não me conhece Sou o dono da boca Sou o dono da boca Pra quem não me conhece Sou o dono da boca Tem que ir pra você anytime com tanta alegria Música Sou todo da boca, da boca que pega o nome que ora Sou todo da boca, da boca que dá aleluia agora Sou todo da boca, da boca que fala o nome de amor Sou todo da boca, da boca que fala a palavra de amor Sou todo da boca, fala a cruz, fala com a nossa palavra Sou todo da boca, da boca que fala o nome de amor Vou ensinar a cruz, fala com a nossa palavra Sou todo da boca, da boca que fala o nome de amor Sou todo da boca, da boca que fala a cruz Sou todo da boca, da culpa que fala a cruz Estou ali pela fé, com meus olhos sangraram, eu agora me alegro. Amiga, eu te digo, cantando com a criança, minha vida notou. Ele me muda a minha alma, está me levando tudo que eu vou. Estou com medo e alegria, na vida vazia de paz sem chão. Nossa menina de Cristo, a nova camela que Jesus me deu. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, nos parta dos castigados de Jesus. Estou ali pela fé, com meus olhos sangraram, eu agora me alegro em sua luz. Você que está andando sozinha, Jesus é o caminho, quem sabe assim? Bate o caminho da alegria, chega a nova vida, meu coração. Eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz. Eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz. Eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz. Eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz. Eu me mando a cruz, eu me mando a cruz, eu me mando a cruz. Aleluia, Senhor